O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Black VLRT. E esse número na camisa hoje é tudo 2? Hoje é tudo 2, velho. Então não vai ganhar alguma faca de 222 dólares para ele com 2%, 2.2. Então vamos fazer o seguinte, irmão. 150 dólares, eu ia depositar 100, né? Eu vou depositar 150. 150 vai virar 195. Fica vendo o que eu vou... Mano, é o seguinte. Skin de 22 com 2.2. Uma Trinco Trinco Não paga agora, não. Por favor, não paga agora, não. Agora não. 9, daqui 3 você paga. Daqui 3 você paga. 10. Paga agora, não. Paga agora, não. Paga agora, não. Pé. Pé. Agora é pra pagar. Agora é pra pagar. Porra, esquipei 10 headszinha ali. Ah, que é isso. Para de beijo. Paga agora é pra pagar. You want some more? Paga! Nassau Luminium e uma M9 Gamadov ele trocou por uma Carambit, hein? Ele já vem aí de um histórico de profite interessante. Ele tem a Carambit até hoje. Inclusive, a faca que ele ganhou veio com uma frase do chinês. Use menos emoção quando pegar alguém com dinheiro. Gaste mais dinheiro quando pegar alguém com mais emoção. Ah lá, aí, ó. Frase do chinês, putê. É máfia! Isso aqui é da máfia, irmão. Certeza. Aí, guys. A faca que a gente ganhou pra ele é essa cordame. Uma 100 StatTrek é mil reais. A dele foi vendida por mil e cem, mil e cem, mil e cento e setenta e sete. É o histórico, né? Tem encomenda de novecentos e setenta e nove. Inclusive, foi uma vendida por oito porcentos. O povo gosta de queimar skin mesmo, né? Menor que preço de encomenda. Não faz sentido. Vamos considerar esses preços aqui, ó. Mil e cem e pouco. Mil e cento e setenta e sete. Então, foi mil e cento e cinquenta. Isso dá 210 dólares, mais ou menos. Depositou. Vinte e cinquenta. Cento e cinquenta virou cento e noventa e cinco. Parabéns aí, meu lindo. Vamos ver aqui. Aqui. Aí. Tem seu charme. Confesso que dá pra gente ter escolhido alguma faca um pouco melhor pra ele. Aqui, a gente foi ali. Primeira que apareceu, a gente já deu. Mas tá bom. Tá ruim não. Tá bom pra garar, hein? Bonito. Uma bela faca. É que dava pra gente ter pegado. Com duzentos e tantos dólares, dava pra gente ter pegado um bagulho mais da hora. É que aqui veio veterana de guerra, rapaz. Mas tá bom. Tá bom pra garar. Parabéns, meu lindo. Esse gol ponto net, cupom calvo, 30% de bônus, o inscrito saiu na gude. Na última tentativa, veio a faca que o inscrito tanto queria. Parabéns, irmão. Esse gol ponto net, cupom calvo. Pra ele foi 100% de lucro, porque eu que depositei pra ele. Agora, mesmo que ele tivesse depositado esses 150, ele ainda estaria uns 70 dólar no Profit. Coisa linda. Chama no Profit. Fazer o seguinte. Eu vou esquipar uns heads na caixa Asimov Mini. E depois eu vou partir pra caixa Invisible. Felicidade, né? Eu não quero nem saber o que era na Invisible. Na moral mesmo. Essa alfa de móvel aí, mano. Quero 100 heads. 10. Não, foi do caralho. Veio aqui numa caixa de 15 centavos. Foda. 40. Aí veio a P90. 10. TAK. Eu vou pra Invisible direto, mano. Eu não quero mais saber disso aqui, não. 40. 40. 40. 60. 60. 70. 80. 80. 90. Agora o centésimo. 100. Bora de Invisible, guys A gente vai abrir 20 caixas Invisible Apenas Uma Canalha Terceira Awww Wake up to the money, turn me right on You look like you got dress with no lights on A superman that spin like a cyclone A cyclone Fit check spin like a cyclone Wake up to the money, turn me right on